Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cantar uma música muito divertida. E a tia Júlia e a tia Gabi vão dançar. E vocês podem dançar também, combinado? Nós vamos aprender a música primeiro e depois ela vai ficar bem rápida. Tá bom? Vamos lá? Todo mundo com a mãozinha para frente, assim. Então, vamos lá! O jipe do padre fez um furo no pneu O jipe do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete, splish, splish! Viu? É fácil, não é, tia Gabi e a tia Júlia? Então, vamos fazer mais rápido. O jipe do padre fez um furo no pneu O jipe do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete, splish, splish! Eu ainda acho que tá fácil. Dá pra ir mais rápido, né? Então, vamos lá! Mãozinha para frente, preparados? Vamos lá! O jipe do padre fez um furo no pneu O jipe do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete, splish! Acho que agora deu, não é mesmo? Vocês gostaram? É uma música muito divertida, não é mesmo? Eu espero que sim! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!